E uma das principais diferenças entre o Ethereum e a Cardano é porque o Ethereum, ele foi criado, nascido assim, no mesmo, seguiu o mesmo padrão de abrir negócios de startups. Como é que você monta uma startup? Como é que você, como é que lá que o Steve Jobs montou a Apple, né? Ele chegou, lançou a ideia, foi atrás, fez um computador ruim lá, não sei, depois, pesquisando o Google, depois o primeiro, o primeiro Apple, né? O primeiro computador da Apple, você vai ver que ele foi feito numa caixa de madeira, tudo torto. Então, assim, ele pegou, fez e depois, com o tempo, ele foi melhorando. Então, a proposta do Ethereum foi essa, faz, depois a gente vai melhorando. E aí, ele tá fazendo, ele tá implementando essas melhorias no tempo, né? Cada vez tá fazendo novas melhorias e novas atualizações. A Cardano, ela tá na pegada muito similar à da análise que eu fiz ontem, da Radix. A Radix é mais ainda, né? A Cardano, ela quis construir uma coisa pensada, estudada, analisada pra ir implementando melhorias no tempo. Fez, quis estudar mais. Lógico que eles lançaram a blockchain e foram, demoraram mais pra implementar as tecnologias, pra estar estudando, pra estar implementando melhor. A Radix foi mais ainda, né? Fiz a análise ontem. Ficou nove anos estudando pra depois lançar e começar a desenvolver. Qual que é os prós e os contras de cada solução? Quando você faz igual o Ethereum, você lança um negócio pior, mas vai melhorando com o tempo, você vai chegar primeiro. Já viu aquela expressão? Quem chega primeiro bebe água limpa? Então, assim, isso tem se demonstrado até agora no mercado do criplo. Ninguém conseguiu passar o Ethereum. Quem tentou brigar com o Ethereum nos últimos anos ficou pra trás, não conseguiu. Agora, os caras desenvolveram a Cardano, a Radix, por exemplo. Então, fizeram muito tempo de estudo pra lançar. Aí, agora que a gente vai ver se realmente isso dá certo. Será que é melhor ter lançado um negócio pior lá no passado e ir melhorando com o tempo? Ou você ficar esperando, vou ficar estudando, estudando, pra lançar um negócio e depois esperar ele crescer. Então, essa é uma das principais diferenças aí entre a Cardano e o Ethereum, né? O Ethereum já vinha rodando e a Cardano tá... Ela tem uma pegada muito filosófica, né? Por exemplo, eu tava... Tem um... Se você entrar no Reddit da Cardano... O Reddit é tipo uma rede social, né? De fóruns, de tutoriais. E você... Lá tem uma parte que eles falam. Comece por aqui. E aí, por onde começa, eles indicam um vídeo do Charles Rockson, que é o criador cabeça da Cardano, aonde ele fica... Ele fala do Bitcoin, fala do Ethereum, e ele fica numa parte mais filosófica, né? Ah, por que que é uma blockchain? Da onde a gente começa? Então, essa é a pegada. Aí, o que que eu acho, né? Os dois modelos podem dar certo. Tanto o modelo que começou antes vai melhorando com o tempo, como o modelo que tem pensando muito e implementa uma coisa já mais pensada. Os dois modelos podem dar certo. Só que o problema de quem faz isso, de quem espera pra lançar, é porque o mercado de criptomédia é muito rápido, é muito disruptivo. Então, você ficou pra trás. Muitas tecnologias ficaram pra trás. Você tem que estar correndo pra crescer o seu ecossistema, pra você estar melhorando, pra você estar correndo atrás. Então, essa acaba sendo uma diferença muito brutal. Foi implementado os contratos inteligentes faz pouco tempo, né? Praticamente em 2021. Mas, de qualquer forma, acaba ainda ficando pra trás. Mas aí, é só o futuro que vai dizer pra gente aí se vai passar o Ethereum algum dia, se isso é possível acontecer.